A Penitenciária de Blumenau, que faz parte do Complexo Penitenciário do Médio Vale, vai receber 599 presos que serão distribuídos em 8.600 metros quadrados. Nós temos um cronograma para começar a ocupação nos próximos 30 dias. A gente está instalando o circuito de monitoramento, a gente está fazendo a instalação da cozinha e de outros módulos dentro da unidade e os internos vão começar a ser transferidos de forma gradativa. Essa construção já traz consigo uma matriz industrial, ou seja, nós já temos condições de instalar empresas dentro da estrutura que já está em funcionamento. Ele tem todo o preparo para cumprir um papel importante de ressocialização do preso. Eles vão pagar a dívida com a sociedade, mas têm a oportunidade de reconstruir sua vida. Então, é uma unidade industrial que permite realmente um ganho extraordinário. Música 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 Música